As regras do campeonato mundial de surf são bem simples. Vale a pena conhecer algumas delas para poder acompanhar melhor o circuito. Os campeonatos são compostos por rounds, que se dividem em baterias de cerca de 30 minutos de duração, dependendo das condições do mar. É interessante saber que o melhor do ranking entra no mar com uma camiseta amarela, os outros sempre de azul ou vermelho. O julgamento funciona assim. Cinco juízes dão notas de 0 a 10 por cada onda surfada, de um total de até 15 ondas. A melhor e a pior nota são descartadas. A média entre as três notas restantes é a nota final da onda surfada pelo atleta. A escala de avaliação é a seguinte. Mas as notas para as manobras diferem de evento para evento, pois dependem da qualidade da onda e das condições do mar. Por exemplo, em Pipeline, que tem um dos tubos mais desafiadores do mundo, surfar um tubo profundo vale mais do que um aéreo quando o mar está perfeitamente tubular. E quando o mar não está tão bom, ou sem tubos, um aéreo pode valer muito. Mas vamos voltar aos pontos. A soma das duas melhores médias de cada surfista é o que conta ao fim da bateria. Quem tiver a maior pontuação segue para o próximo round. Os vencedores se enfrentam até a bateria final, de onde sai o campeão da etapa.